Ainda no início da noite de segunda-feira, Antônio de Lima foi apresentado aqui na delegacia de polícia por uma guarnição da polícia militar comandada pelo sargento Josidar. De acordo com as informações que a polícia repassou a nossa equipe de reportagem, o seu Antônio mora na rua Dias Carneiro e uma menina de 8 anos teria entrado na residência dele para ir buscar um cachorro. E a menina relatou que ele chamou ela para pegar nas partes íntimas dessa criança de 8 anos, mas ele nega as informações repassadas e aparentava estar embriagado. Ele foi apresentado aqui na delegacia de polícia da cidade de Bacabal e a criancinha confirmou. Aqui em off, em off ainda na delegacia, nós conversamos com a mulher do seu Antônio, ela disse que isso não aconteceu, ela não estava lá, mas acredita muito no marido dela. Ah, que há alguma coisa com essa menina, que a menina está mentindo. Segundo ela relatou aqui para a nossa equipe de reportagem em off, que ela disse que acredita no marido dela. Mas ainda na delegacia, a nossa equipe de reportagem conversou com o sargento Josidar. Na tarde de hoje, Rai Lima, por volta das 14 horas, o Copom repassou a informação para mim, o Cabo Rafael, que se encontra na viatura 03, que ali na rua Descarneira, onde funcionava ali o galpão da escola Carcará, hoje é um residencial, tinha um cidadão detido lá, um policial nosso de folga, o Cabo Edésio. Depois dessa informação, nós nos direcionamos até a referida localidade, quando constatamos que o Edésio se encontrava lá de folga com esse rapaz detido. E aí, para nossa surpresa, a mãe de uma criança lá de 8 anos de idade, nos repassou que este elemento detido lá pelo Edésio teria pedido para a criança de 8 anos pegar nas suas genitálias. Aí, diante disso, nós demos voz de prisão e trouxemos o conduzido aqui para a SDP, bem como nos acompanhou tanto a mãe como a criança para prestar melhor esclarecimento para o delegado de plantão. Os pais da criança relataram alguma coisa? Ele chegou a relatar, o senhor Antônio de Lima, alguma coisa para a polícia que realmente fez isso? Ou a criança estava mentindo? Ele chegou a relatar? No primeiro momento, ele ficou meio confuso, aí na chegada aqui da delegacia, ele negou. Mas a criança categórica lá, fala para a gente, fala para os pais, já falou aqui na delegacia, e caberá ao delegado de plantão aí, abrir aí um inquérito e tipificar naquilo que ele achar que é condizente com o delito apresentado. Ele é vizinho da criança? Sim, sim. Lá é uma espécie de condomínio e ele mora lá perto. Aparentemente, ele estava lá ingerindo bebida alcoólica, mas isso não é justificativa se realmente isso aconteceu, né? De certo que o delegado de plantão deverá passar melhores informações aí para a gente no decorrer da noite. Aí a fala do sargento José Dark, e o senhor Antônio de Lima foi apresentado na delegacia de polícia, onde será ouvido pelo delegado de plantão, pode ser ainda na segunda-feira ou na manhã de terça-feira já, onde será ouvido e vai ter a possibilidade de ser liberado ou ser levado para o presídio de Piratininga. Repórter, Rai Lima, para a TV Meari.